Quase cinco meses depois da rebelião, que deixou cinco mortos no presídio de segurança máxima do Estado, um inquérito instaurado para apurar o caso caminha para um desfecho, mas ainda depende de diligências que estão sendo realizadas. Até esta terça-feira, cerca de 60 pessoas tinham sido ouvidas na sede da Delegacia da Polinte. Entre elas estão presos policiais penais e agentes que participaram das negociações. Os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró, Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, caso sejam recapturados, também serão interrogados pela polícia. O inquérito que tramita aqui na Polinte, na Delegacia Interestadual, ainda está em fase de andamento, aguardando-se outras diligências a serem efetivadas e com certeza chegará o momento de que eles sejam ativados, caso sejam recapturados com a maior brevidade possível. O delegado Robert Alencar diz também que provas técnicas e imagens do circuito de monitoramento do presídio já foram analisadas. A gente tem que fazer um trabalho totalmente imparcial, na busca da verdade real, sem imputar nenhuma conduta a nenhum investigado, sem que haja nenhum elemento de prova contundente. Então, o trabalho feito pelos investigadores da Polinte é um trabalho que está sendo estruturado na análise de informações e na coleta de provas indubitáveis da possível existência de um crime durante a rebelião. A rebelião no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves ocorreu em julho do ano passado, quando criminosos abriram as celas e renderam um policial penal e um preso. A investigação revelou que a intenção dos bandidos era realizar uma fuga em massa, mas, como foram impedidos de sair, resolveram tomar a unidade prisional. Durante a rebelião, cinco detentos que faziam parte de outra organização criminosa foram executados. O inquérito que apura as mortes foi instaurado na sede da Delegacia de Homicídios.